Bom, a gente fez até agora, né? Transformando a forma trigonométrica, deixa eu pegar aqui pra vocês, pegando as formas trigonométricas e colocando nas formas algébricas. Mas e se fosse o caminho contrário? Eu tenho aqui uma forma algébrica e eu quero colocar na minha forma trigonométrica. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? É o módulo, tá bom, gente? Então, eu tenho que fazer o módulo, esse aqui é o meu A e esse aqui é o meu B. A formulazinha do módulo é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, meu módulo, neste caso aqui, eu tenho 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, porque ele é negativo. O meu módulo vai ser 4 mais 4. Uma coisa que eu reparei, que muita gente errou no primeiro exercício de módulo, é que mesmo que esse número seja negativo, gente, ele tá em potência par. Todo número negativo elevado a um expoente par, ele vai sempre se tornar positivo. Então, muita gente errou no primeiro exercício porque achava que aqui sendo negativo, aqui ficaria negativo. Não. Ele sendo positivo ou negativo, aqui sempre será positivo por causa da minha potência, tá? Então, aqui eu vou ter raiz de 8. Nesse exercício, eu posso fatorar porque eu sei que 8 ele é fatorável, tá? Por 2 vai dar 2, vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então, ele é 2 ao cubo. Então, essa raiz aqui é a mesma coisa de eu escrever isso aqui, ó, 2 ao cubo, tá? Que é a mesma coisa também de eu separar essa minha potência. Eu vou colocar aqui, ó, o ao quadrado. Então, 2 mais 1 vai voltar a ser 3 novamente. Esse 2 aqui, ó, ele vai sair da minha raiz e o outro vai ficar. Falaram, nossa, professora, mas todos os módulos são tão trabalhosos assim? Não, tem módulo que vai dar certinho, vai dar bem redondinho, tá bom? Aí, eu tenho que achar o seno e o cosseno, porque são coisas que vão lá na minha forma trigonométrica, tá? Lembrando que o seno do meu ângulo, ele é B sobre módulo de Z. Tudo isso aqui, pessoal, eu já expliquei pra vocês na nossa aula gravada que tá lá postada na nossa página, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, volta lá na segunda parte de números complexos, que tudo isso aqui eu já expliquei pra vocês. E o meu cosseno é o A sobre o módulo de Z. Quem é o meu B? O meu B aqui, gente, ó, ele é menos 2. Então, vamos colocar menos 2 sobre o meu módulo. O meu módulo, ele é 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2, beleza? Se eu simplificar aqui, ó, eu vou ficar com menos 1 sobre raiz de 2. Ótimo! Só que como eu não posso, neste exemplo, ficar... Eu peguei um exemplo mais complicadinho possível, mais trabalhoso pra mostrar pra vocês, tá? Como aqui a gente não pode ficar com raiz embaixo, eu vou racionalizar. Então, eu vou ficar com menos raiz de 2 e raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é igual a 2. Então, perfeito, ó. Achei o meu seno. E o meu cosseno vai ser o A. O A quem é? 2. Então, 2 sobre 2 raiz de 2. Se eu simplificar do mesmo jeito, eu vou achar isso. Vou racionalizar do mesmo jeito. Achei raiz de 2 sobre 2. Professor, é a mesma coisa. Não, não é. Aquele é negativo, aquele é positivo. Que ângulo é esse onde o meu seno vale menos raiz de 2 sobre 2 e o meu cosseno vale raiz de 2 sobre 2? Vamos pegar os nossos círculos trigonométricos. Olha só, gente. Seno, eu quero menos raiz de 2. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Pro seno ser negativo, ele tem que estar aqui embaixo. Então, ou ele vai ser este aqui, ou ele vai ser este aqui. Os dois valem raiz de 2 sobre 2 negativo. Perfeito. Então, ou vai ser o ângulo de 225, ou vai ser o ângulo de 315. Por que eu vou tirar a dúvida? Pelo cosseno. O meu cosseno aqui, ó, ele é positivo. Raiz de 2 sobre 2. Então, vamos aqui pro cosseno, ó. Pra ele ser positivo, ele tá deste lado. Ou ele é 45, ou ele é 315. Os dois são positivos, ó. Raiz de 2 sobre 2. Qual foi o ângulo que coincidiu entre os dois? Este aqui, o ângulo de 315. Aonde eu tenho ele positivo no meu cosseno e negativo no meu seno. Então, ó. Positivo no meu cosseno e negativo no meu seno. Tá? É só o mesmo trabalho de olhar o círculo trigonométrico. Então, eu estou me referindo ao ângulo de 315 graus. Como é que fica a minha resposta final? Bem, o meu número complexo vai ser o módulo, 2 raiz de 2, vezes o cosseno de 315, mais i seno 315. Pode deixar a resposta assim pra gente não complicar muito. Tá bom? Quem quiser colocar em radianos, também pode.